Olá, meu Deus! Tudo bem com vocês? Chegou agora o momento da tarefa! Isso mesmo! E a tarefa de hoje vai ocorrer na página 183. 1, 8 e 3. Na tarefa de hoje, vocês irão conversar com o papai, com a mamãe, com a avó, com o vovô. Qual brincadeira eles utilizavam quando eram bem pequenas? Depois de conversar e descobrir qual era a brincadeira favorita, vocês irão desenhar essa brincadeira lá na página 183. Não se esqueçam de deixar essa tarefa bem colorida. Tchau!